O que é uma cidade? O que é mais importante? Uma cidade não são só as construções, são as pessoas. Em Quirinópolis, o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Promoção e Assistência Social coloca o ser humano sempre em primeiro lugar. Ao longo dos últimos três anos e meio, desenvolvemos uma série de ações sempre visando o melhor para a nossa comunidade. O Projeto Social Mais Jovem atende mais de 2.500 crianças e adolescentes com atividades em vários locais construídos pela nossa administração, em diversos setores da cidade. Os menores em situação de risco são acolhidos pelo Cantinho de Luz, onde resguardamos sua total garantia dos direitos. Os idosos têm o Projeto Conviver, os bailes da melhor idade. O nosso lar dos idosos oferece todos os cuidados necessários a quem já fez muito durante suas vidas. Implantamos diversos festivais, resgatando e valorizando os nossos valores e tradições. Nosso prato típico, chica doida, ah, esse sim, ficou nacionalmente conhecido graças ao Festival Gastronômico. Criamos também o Festival do Peixe, incrementamos atividades que geram emprego e renda para muitas pessoas. Os nordestinos também ganharam festival, com músicas e comidas típicas. O Natal e outras datas especiais são celebradas com festa e muita alegria. Ano passado, recebemos o repasse da Câmara Municipal para reformar o centro comunitário. Mas devido a tantas demandas do projeto social mais jovem, resolvemos construir um novo centro social, a Nésia Naves. Mas mesmo assim, fizemos o projeto de reforma do centro comunitário. De repente, a vida quis mudar o curso. No meio de tantas incertezas, a Secretaria de Promoção e Assistência Social continuou com a sua certeza de que seu trabalho deve ser sempre pautado em prol do ser humano. Durante a pandemia do coronavírus, o trabalho de doação de alimentos, feito todos os dias pelo município, se tornou ainda mais intenso. Entregamos milhares de cestas básicas, carne e leite às famílias que estão passando por dificuldades. Além dos alimentos, distribuímos também cobertores, mantas, mais de 30 mil máscaras adquiridas no comércio local ou confeccionadas no centro comunitário Dona Margarida. Nem mesmo nos momentos de incerteza, não paramos de trabalhar. Um novo lar de idosos está sendo construído. Um lugar amplo que irá oferecer melhor conforto às pessoas à melhor idade. Além disso, o local terá também o centro-dia, onde as famílias poderão levar seus idosos pela manhã e buscá-los ao final de cada dia, fortalecendo o vínculo familiar. Todas as nossas ações são focadas nas pessoas. A nossa cidade é feita de pessoas para quem trabalhamos todos os dias. Amém. Amém.